Hoje, na nossa Assembleia, sétima Assembleia da Conferência dos Redentores de América Latina e Caribe, nós tivemos dois pontos importantes, que foram a apresentação do trabalho da comissão de formação, temos feito um trabalho de avaliação e um processo também de projeção para a elaboração da ratio formaciones da conferência. Nesse sentido, a participação dos confrades aqui na Assembleia foi importante, porque fizeram um levantamento de vários desafios que nós encontramos na formação. Então, de modo geral, há uma expectativa muito grande no processo de formação, porque consideramos que o processo de formação vai ser fundamental para todo o processo de reestruturação da congregação, uma vez que o processo de reestruturação implica uma mudança de mentalidade. depois, o papel importante que desempenha a formação continuada em todo o processo formativo. O segundo momento, também muito importante, foi a exposição da caminhada da comissão dos leigos e leigas, o que nós conhecemos como missão compartilhada com os leigos e leigas. É o grande desafio a gente encontrar, tanto o perfil do leigo, como também a parte que toca nessa participação. Então, acredito que as reflexões de hoje e aquilo que foi proposto para a Assembleia nos desafiarão, nos próximos anos, a perceber as diferentes formas de viver o nosso carisma. pensamos todo esse processo de reestruturação como um processo amplo de mudança de mentalidade. É interessante que na teologia da vida consagrada, normalmente nós falamos do segmento de Cristo. E segmento de Cristo, se pensa, um caminho. E o caminho não é algo estático, mas é dinâmico. Então, dentro do processo, nós vamos descobrindo como vamos nos aproximando de Cristo. Então, nesse sentido, o processo de reconfiguração, o processo de reestruturação que estamos vivendo em toda a congregação, é exatamente essa busca que nós fazemos. Ou seja, nos colocar a caminho, nos colocar num processo de seguimento à pessoa do Redentor. E esperamos que este tempo tão bonito que vivemos em toda a congregação, possa motivar a cada um dos confrades para viver com intensidade o carisma. Então, que você se sinta envolvido, que você se sinta convidado a participar deste processo que estamos vivendo. E aí E aí E aí E aí